Documentos, celulares, computadores e dinheiro. Cerca de 50 mil reais foram apreendidos durante a operação, que cumpriu 31 mandados de busca e apreensão. Os alvos estavam em Belo Horizonte e região metropolitana, além de Taubim, no Vale do Jequitinhonha, e de Vinópolis, no centro-oeste de Minas. O Ministério Público investiga um grupo suspeito de fraudar processos de obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Os investigados são agenciadores de exames, proprietários e funcionários de autoescolas, além de agentes públicos. Os agenciadores conseguiam clientes, e várias vezes essa pessoa não tinha condições de conseguir a sua CNH. Ou por ser analfabeta, que a legislação exige a alfabetização, ou por ter problema de saúde muito grave, é exemplo de um problema de visão muito severo, que impediria a obtenção da carteira. Segundo o Ministério Público, cada fraude para obtenção da carteira de motorista, com todos os exames, ficava entre 8 e 10 mil reais. Para a fraude de apenas uma fase do processo, o custo era em torno de 3 mil. São investigadas até agora cerca de 25 pessoas que participariam desse esquema. Cinco são policiais civis, entre eles, três aposentados. Segundo os promotores, foram identificados pelo menos 40 acidentes de trânsito envolvendo beneficiários do esquema criminoso. As investigações começaram em 2020. Um evento que chamou bastante atenção foi um acidente envolvendo uma passageira de um coletivo que chegou até a perna amputada. Quatro promotores de justiça, três servidores do Ministério Público, 38 policiais civis e 96 policiais militares participaram do cumprimento dos mandados. As investigações prosseguem. Por enquanto, não há mandados de prisão.